Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês cuidem e convidem vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está passado de chantilly, é chantilly de chocolate e aqui eu ainda sigo com o bico 402 e vamos fazendo esse babadinho que fica lindo também aqui. E aproveita e convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tem muito vídeo. Nosso vídeo que você está vendo aí é um vídeo de decoração, mas já tem mais de 300 bolos recheados. Olha a quantia de bolo recheado, muito fácil de venda também, receitas salgadas, sobremesas geladas, então muita coisa mesmo. E aqui, olha que rapidinho a gente faz a lateral do nosso bolo, ó, estou subindo suave para que fique aí o babadinho. Se a gente sobe um pouquinho mais depressa, o babadinho, ele não fica assim, tá? O chantilly também não pode estar firme demais e nem mole demais também. E a gente precisa aproximar no bolo, tá pessoal? Se a gente não aproximar, o babadinho não gruda no nosso bolo, ó. Olha esse aqui, que eu fiz aqui na emenda, que eu puxei de uma vez só, ó, ele nem aparece o babadinho. Agora na parte de cima... E aqui na parte de cima, com o número agora voltado para cima, em movimentos em zigue-zague, a gente faz assim. Mas do jeitinho que você fizer também o movimento, tenho certeza que o babado vai sair muito bacana. Mas para que saia aí o babado, o número tem que estar voltado aí para cima, tá pessoal? Essa é a posição aí para o uso do bico. Tanto na lateral como em cima. Então, na lateral, o número fica voltado para a gente. E na parte de cima, ele fica aí para cima, com o número do bico. E aqui, pessoal, vou fazer um acabamento aqui na base do bolo. E aqui com o bico 18, vou fazer um torcidinho. Que é o ezinho para o lado de dentro e o ezinho aqui para o lado de fora, ó. E assim a gente faz um acabamento na base aqui do bolo. Ó, estou fazendo bem na base mesmo do bolo. E agora a gente vai escrever parabéns. É um bico pequeno, fininho. O chantilly precisa estar bem molinho, viu pessoal? E ali, iniciei o nome dela. Vitória. E aqui a gente vai fazer, vou fazer. E aqui, pessoal, vamos terminar de enfeitar. Esse aqui é um bico 103. Esse bico aqui é um bico da Bicoflex. Mas, como o nosso bolo é pequeno e vocês podem ver também que o espaço ali não é um espaço grande. Então, as florzinhas também serão menores. Normalmente, vocês me veem fazendo flores aí com o bico 126, que é um bico maiorzão. Mas ali o espaço agora é menor. Então, a gente vai fazer mini rosinhas. Então, para cada ocasião, para cada tamanho aí de bico, tamanho de bico não, cada tamanho aí de bolo, a gente também tem a opção de fazer as flores um pouquinho menores, ó. E a nossa mini rosinha, saindo outra. E aqui, eu coloco mais duas também. Então, bico pétala 103. Ok. Fazendo uma base para florzinha. E assim a gente faz. E aqui folhas. Estou usando o bico 366. Porém, não vou fazer folhas grandes, não. Pequenininhas, para acompanhar aí a nossa mini rosinha também, ó. Eu gosto desse, porque ele fica com essa pontinha. E olha aí, pessoal, mostrando para vocês aí o resultado. Aliás, nossas mini rosinhas. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada.